E o Conecta PE chega a Ouricuri, exatamente. Esse ano nós vamos iniciar a programação anual na Festa de Janeiro em Ouricuri. Mas antes de ser Festa de Janeiro, era conhecida como a Festa de São Sebastião. E a tradicional Missa de São Sebastião ainda acontece, é muito forte. E é aqui, em frente à matriz de São Sebastião, que a gente vai conversar também com uma das organizadoras, que é a Jerusa. Jerusa, Jerusa Macedo, não é isso? Isso, isso. Jerusa, eu queria que você falasse um pouco como é programar, participar. Acredito que você está aqui desde festas remotas há uns bons anos, não é isso? Com certeza. Estamos há muito tempo, desde a infância, praticamente, adolescente e juventude, a gente participa dessa festa. É uma festa que a cada ano cresce. Nós somos um povo de muita fé. Nós temos um grande trabalho. Desde o ano de 1990, que nós somos assistidos pelos Prados Capuchinhos. Hoje, o nosso paroco é Frei Cláudio Simões Galindo, que está aqui desde janeiro de 2022. Essa é a primeira festa dele, de frente, né? Mas essa festa, ela tem mais de 100 anos. Nossa paróquia tem mais ou menos 180 anos. E essa festa, ela cresce a cada ano. E ela atende não somente ao nosso município, mas toda a região do Araripe. Onde a gente diz, inclusive, que a festa de São Sebastião, de Pernambuco, é uma das maiores. Com certeza. É um povo de muita fé e a gente, assim, convida e fica feliz com a participação de todos e a divulgação de quem por aqui pode passar. Maravilha. Tem uma programação extensa hoje. Aqui acontece a procissão, não é isso? Depois missa. Tem sorteio de moto. Eu queria que você falasse um pouco sobre o dia de hoje. A festa inicia, de fato, no dia 10. Já inicia também com uma procissão, né? Com a procissão da bandeira, onde os fiéis já participam ativamente. Essa festa começa dia 10 e encerra no dia de hoje, dia 20, né? E a gente tem uma programação bastante extensiva. Desde o dia 10 até o final de hoje. Nós temos hoje a procissão. Depois da procissão, a celebração eucarística. Logo após a celebração eucarística, as confraternizações dos grupos. Temos bazar, temos kermesse, temos rifas, temos bingos. Hoje nós estamos rifando duas motos, né? É uma festa bastante participativa. É uma festa. E o ponto principal da festa é a missão, é levar o Cristo a cada um. E que cada um saia daqui divulgando Cristo, né? Vivendo essa experiência de fé. Mas a gente participa de formativa dando uma extensa composição, né? Onde a gente pode ter a visão que toda comunidade se celebra com a gente. O comércio, os fiéis, aqueles que não participam de formativa, participam ativamente perante essa festa, durante essa festa. E após a festa a gente sente essa continuidade. Maravilha! Essas são as festividades religiosas, né? Que se encerram hoje aqui, em frente à matriz de São Sebastião. Mas tem a festa profana, que se inicia a partir do dia 21 e vai até o dia 29. É uma programação extensa, com vários artistas, cantores também, famosos, né? Em rede nacional, mas hoje é dia de fé de celebrar o São Sebastião, muito querido aqui em Uricuri. E é isso aí, o Conecta PE na festa de janeiro.